Pessoal, bom dia a todos, primeira agenda do dia hoje aqui, estamos aqui na Secretaria da Cultura, estou aqui com o secretário Arves, aí viemos aqui buscar aqui sobre projeto para o esporte aí, para o nosso esporte aí em Colniza, aí aproveitamos também, aí vamos fazer, fizemos aqui uma visita a esse museu histórico aqui, né, estamos aqui fazendo uma visita ao museu histórico, está aqui, ó, nossos projetos na mão aqui, estamos a trabalho, aproveitemos aqui esse momento para fazer essa visita aqui dentro dessa secretaria, né, esse é Arves. Aqui é muito lindo, né, vereador, a gente vem aqui, vem na cultura, porque em muitos casos, o esporte e a cultura caminham juntos, né, vereador, em muitos casos, a gente sabe que é separado, mas em muitos casos ainda caminham juntos, porque esporte, cultura, lazer, turismo, em vários lugares caminham juntos e no Mato Grosso não é diferente. A gente vem aqui porque nós temos projetos para revitalização de áreas esportivas do município de Colniza e a gente vem aqui para elaborar esse projeto pessoal, auxiliar a gente na elaboração para que quando esses projetos chegarem aqui, não tenha nenhuma recusa, né, não voltar para ser reajustado, aquela coisa toda que a gente sabe que existe. Então a gente vai fazer um negócio já desde o começo com a orientação de quem vai aprovar depois com quem fica mais fácil de fazer e a gente não perde tanto tempo, né, vereador? É isso aí, Arves, é isso aí, né, um bom começo, um bom trabalho isso aí. Aí, é claro que vai ser aqui, vai ser aprovado esse projeto, mas então vamos buscar aqui primeiro o conhecimento para quando chegar aqui para ser aprovado, a gente ter o êxito, né, cara? Isso, isso aí, conseguir o objetivo, né? Hoje, graças a Deus, foi esclarecido tudo aqui, a gente vai começar de forma correta, a tendência que seja aí nos próximos 60 dias resolvido e já colocado aí para a proposta para o governo do estado, através da cultura, ou da educação, ou do esporte, ajudar o município de Colniza nessa área do esporte, inclusive, né? É isso aí, Arves, é isso aí. Parabéns aí pelo seu trabalho, conta comigo, vereador Tatar, sempre na luta aí por uma Colniza melhor, esporte, cultura, lazer, saúde, educação, agricultura, e estamos juntos aí com a gestão pública, com a administração, com todos os secretários aí para nós fazermos aí uma Colniza melhor. Vamos para a Assembleia agora, vamos para a Assembleia. Vamos para a Assembleia. Vamos para a Assembleia. Vamos para a Assembleia. Vamos para a Assembleia.